A sociedade espírita e algumas pessoas leigas estão tentando separar o médium João Teixeira de Faria da figura de João de Deus. Eu disse no início dessa semana que não ia me pronunciar sobre o caso João de Deus. Mas algumas pessoas estão me perguntando como alguns seres de luz podem trabalhar com uma pessoa capaz de cometer algo tão perverso. E eu então como médium praticante da espiritualidade, como mulher, como fundadora de uma casa espiritual eu tenho como dever moral e espiritual de explicar algumas coisas que poucas pessoas sabem ou poucas pessoas compreendem. Todos os médiums que trabalham com espiritualidade de luz tem como dever moral e espiritual se tornar pessoas cada vez melhores e não ao contrário. Quem trabalhava com João de Deus se não uma espiritualidade de luz? Será que realmente seres de luz estariam à disposição de trabalho em um corpo de uma pessoa tão suja, tão inescrupulosa? E de novo durante essa semana uma coisa me incomodava bastante. E eu me perguntava sempre, quem trabalhava com João de Deus? Caboclos, pretos velhos, crianças, peixos, pombas giras? Impossível. Essas entidades nunca permitiriam um aparelho, um cavalo, um ser humano, um médium, cometer tantas atrocidades. Com certeza, esse pagamento, como a gente fala, esse boleto, já teria chegado há muito tempo. Quando qualquer médium ou qualquer ser espiritualista que trabalha com entidades de luz como essas que eu citei Bezerra de Menezes, Dom Inácio, Exus, pombas giras, caboclos, pretos velhos, crianças e um médium começa a cometer muitos atos impróprios, começam a cometer muitos atos de perversão Deixa-se levar pelo materialismo apenas, deixa-se levar apenas pelo dinheiro, apenas pelo ego, apenas pela arrogância Você pode ter certeza que essas entidades abandonam o seu médium E o campo mediúnico do seu médium fica aberto para qualquer tipo de entidade de vibração inferior Mas voltando ao nosso vídeo, nós estávamos falando sobre um tipo de magia, um tipo de feitiçaria Que são praticadas apenas por homens, sim, apenas por homens Então, por algum tempo, João de Deus, ou João, que a gente nem pode falar João de Deus Trabalhou sim, por um tempo, com entidades de luz Pode sim, pode ter trabalhado por um tempo com entidades de luz Mas o ego, os seus desejos carnais, os seus desejos como ser humano Tomaram conta, então, da sua pessoa e automaticamente da sua mediunidade E para continuar com a sua mediunidade, para continuar com as, entre aspas, caridades Que ele fazia, então, na tua casa O que eu vou falar, como eu te falei, é uma questão de magia Uma questão de feitiçaria negra, feita apenas por homens Que criam seres que ficam ao seu trabalho, à sua disposição Mas vamos lá, que feitiçaria, que magia é essa que eu estou falando Existe uma linha macabra, praticada apenas por homens Que tem o poder de evocar 72 daimons Mas porque apenas homens podem praticar essa magia Esses seres que ficam a trabalhos dos seus feiticeiros Dos seus magos, dos seus donos Podem ser criados apenas com a ejaculação masculina E todos sabem que o homem é o único ser O homem é o único ser que pode ejacular Ou seja, externalizar o seu sêmen Aquilo que procria e aquilo que cria Por isso, apenas magia praticada por homem Ou seja, eles ejaculam através de um ato sexual Ou através de um estímulo sexual Para criarem novos seres, novos escravos espirituais Nossa, Kélida, quanta viagem Queria eu se isso fosse uma viagem Quem faz a ideia do que eu estou falando Pode comentar aqui embaixo, não tem nenhum problema E depois desses seres criados Eles obedecem o seu dono Só que uma das coisas que poucas pessoas sabem É que esses seres têm total pavor Ódio pela raça humana Esses seres são criados a fim de trazer a cura A riqueza, a prosperidade, a fama, o dinheiro Mas também eles podem trabalhar na linha negativa Como eu disse, eles obedecem o seu criador Entretanto, eles têm pavor da raça humana Eles obedecem as suas ordens A fim de ganharem recompensas E a fim de ganhar cada vez mais força Eles são ativados por selos mágicos Por conjurações, muitas vezes utilizadas E conhecidas como selos de Salomão Um dos símbolos e selos mais utilizados Dentre os praticantes dessa magia É o triângulo Que eu não sei se vocês sabem Vou deixar aí uma foto aqui no canto do vídeo Na casa do Inácio Existem esses triângulos para todos os lados Você vai falar Nossa, Kélida Mas o triângulo, ele também representa O pai, o filho e o Espírito Santo Sim, um triângulo pode representar várias coisas Porém, se conjurado com selos mágicos Ele pode trazer uma força magista negativa muito grande Então, Kélida, isso significa que o João não trabalhava Com entidades de luz Com entidades de cura Na verdade, o João por um tempo Pode ter trabalhado sim com entidades de luz Com entidades de cura Com entidades de elevações espirituais muito altas Mas no seu ego Nos seus desejos mesquinhos No seu comportamento De abusar de mulheres frágeis Na sua fragilidade de saúde Com certeza Os seres e as entidades de luz Se afastaram de João Então, se essas entidades, esses 72 daimons Trabalhavam com João Como que eles podem trazer paz E trazer luz ao mesmo tempo? Essas entidades Elas têm a capacidade de se transmutar Elas têm a capacidade de se passar até por anjos Por pessoas do bem Mas repito Apenas homens do sexo masculino Podem trabalhar com tal linha de magia É por isso que vocês percebem Que em algumas egrégoras Até religiosas Apenas homens Podem ter cargos altos Em suas egrégoras Mas João era tão bonzinho Tinha um semblante tão bondoso Eu conheço homens Que praticam essa magia Que se passarem por você na rua Ou se for do seu convívio pessoal Do seu convívio profissional Você não faz nem ideia De que eles são praticantes dessa magia Você nunca perceberá Que ele é um conjurador de 72 darmos Chegar até essa conclusão É necessário muito estudo É necessário um conhecimento magístico É necessário um conhecimento espiritual Eu passei uma semana Tentando entender E tentando não colocar A prova Tentando não colocar a espiritualidade Contra a parede E quando eu cheguei a me perguntar Sobre essas situações A única explicação que veio Inclusive do plano espiritual Foi exatamente essa João perdeu a sua capacidade De trabalhar com espíritos de luz A partir dos primeiros atos Das primeiras atrocidades Que ele cometeu E tendo em vista o seu ego O seu desejo por fama Por fortuna Por riqueza Ele começou então A conjurar os 72 darmos Para lhe dar esse poder Que ele tanto desejou Que ele tanto quis Espírito evoluído Nunca se colocaria à disposição Para trabalhar em pró de ego Em pró de dinheiro Em pró de fama Em pró de fortuna E todos os médios Que trabalham com seres de luz Com seres que tem realmente Uma missão de levar A sua palavra De levar o seu conforto De levar o seu consolo Para as pessoas Que tanto necessitam Nunca se colocariam À disposição De prestar tal serviço Em um aparelho tão sujo Eu nunca fui A casa do Inácio Inclusive a minha família Há mais de 20 anos Tem uma certa Rusga com a casa do Inácio E o fato que aconteceu Na casa Com a minha avó Então eu nunca fui Na casa do Inácio E também não tinha Nenhuma opinião formada Sobre esse médium Só sei que eu nunca tive Vontade de ir até a sua casa Há mais ou menos uns 10 dias Eu tive de repente Um interesse muito súbito De ir até a casa do João Simplesmente porque O seu nome não me saia Da cabeça Não me saia da memória E inclusive Uma das nossas entidades Aqui da casa Em um vídeo Acredito que está até aqui No nosso canal Ela disse o seguinte Um grande homem Que vocês pensam ser Um grande homem Vai cair por terra Porque na verdade Ele não é Um grande homem Eu espero Que a justiça dos homens Seja feita Que a justiça espiritual Seja feita E que esse senhor Pague Por todo o mal Que ele causou